Música Música Quero me lembrar Que este Deus, o Criador de tudo É quem me dirige e me faz cantar Ele é quem reprende os ventos Com uma palavra faz calar o mar Ele é o Deus que faz da água vinho Seu poder os mortos pode levantar Ele é quem faz que os cegos tenham vista Mas que aleijados possam sim andar Vidas velhas transformando em novas De toda ansiedade pode libertar Ele é a luz que com seu brilho Veio alcançar meu pobre coração Ele é quem venceu a morte Por sua luz me deu vitória Por mais voltas de um mundo onde quer que esteja Quero me lembrar Que Jesus, meu Redentor amado É quem me dirige e me faz cantar Por mais voltas de um mundo onde quer que esteja Quero me lembrar Que Jesus, meu Redentor amado É quem me dirige e me faz cantar É quem me dirige e me dizia Que Jesus, meu Redentor amado